Dá vontade de dar, tá dando aquela vontade Meus amigos vamos começar o vídeo de hoje Com a frente da garagem Onde você tem que comprar carros aqui em Urupês Geoveículos, olha só o contato aí em cima E olha só as naves disponíveis Que temos aqui Logicamente lá pro fundo também tem mais Beleza, também temos motos E é o seguinte Vamos fazer o vídeo hoje Dessa Capitiva O dono tá com vergonha de sair lá no vídeo Mas agora já saiu Vambora, vambora Já saiu meu amigo Olha isso aí, os caras que tem vergonha de aparecer Eu não sei se eles tem fim perdido pro mundo Alguma coisa do tipo e parecer E ter que dar bancada depois Mas vambora de Capitiva Vambora, de Capitiva Olha isso, põe assim E olha que painel bonito, irmão Azulzinho, olha Olha aí, bonita Ah, tem um enganador aí, né É Caramba aí Ó, painel bonito, mano Tá doido Bora lá, então Bora lá de rolê Ué, aqui mostra aqui, mostra aqui Mostra aqui, mostra aqui Olha que painel bonito, rapaz Cheio de luz, hein Tem tudo, hein Pagou tudo Entrou, tentou Depois nem mostra o meu Esse trem 140 mil km rodado Zero, hein, mano Câmbio automático Freio de mão no botão Top, hein Essa é a 2011, né, mano Ela não tem start-stop Como você viu, né É, pra ligar não tem start-stop Mas já falei da posição de dirigir Ah, não tem como ser diferente, meus amigos Olha isso, cara A alta gostosa Boa Acelera aí, mano Rapaz Boa, pra caramba Conforto aqui também dos bancos, ó Muito bom Demais, demais Top demais também É lógico Uma coisa que nem deveria ser mencionada Porque todo mundo já sabe A altura do solo Mas é óbvio É, né O design também, né, mano O design da Captiva É muito bonito Infelizmente 2018 ela encerrou, né Pra mim já é Equinos Aquele carro feio pra caramba lá E também é o nome Nada a ver, Equinos, mano Então Nada a ver, né Estranho, estranho, estranho Foi projetado por quem? Para a sul-coreana D1, hein, mano Esse carro D1 D1 Vamos mostrar o cabelo aqui Pegar o caderno aqui Pô, né Pô, né Enquanto você vê aí Vamos lá, meus amigos Vem a disque Nas quatro rodas, certo? Certo Com ABS ABS Controle de tração E também de estabilidade Estabilidade Airbags pra todo lado Frontais, laterais De cortina Lateral De cortina Pra todo lado É, segurança dela Realmente incrível, né Fora a sensação Que a gente tem De segurança também E já é estabilidade também, viu, mano É, é estabilidade Na hora que a gente monta Aqui já tem aquela sensação boa Tá ligado? Tá baixado Vamos ver o desempenho agora Tô a 15 por hora 80 100 km por hora Foi Foi Motor de 185 cavalos Foi 120 Brincando, mano 185 cavalos E um câmbio automático Também de 6 velocidades Temos que falar, não, mano Pelo peso dela É 1.600 Alguma coisa? 1.000 Cadê? Onde você notou aqui, mano? Ah, 1.680 kg Pesada, hein Pesada pra caramba Quase 2 toneladas, hein E puxa Sem dó Ah, anda, hein, mano O que foi o tenimento aí? Já falou? Tem tudo de que pensar Nesse carro aqui? Não, não falou Mas fala aí Tem muita coisa, mano O que foi o tenimento? Vamos ver, vai Tem Tem isso aí, mano Tem um painel ali Com computador de bordo Aqui, ó Somzinho, mano O ar-condicionado Não é digital Mas tudo bem É um ar-condicionado Da hora Controle de tração De estabilidade Que eu nem sei se é Se é em fonteinamento Mas tem Tem os retrovisores elétricos 4 vidros elétricos O somzinho com bluetooth MP3 Bluetooth, já falei, né? USB também O ar-condicionado Gela bastante Tem ali O negócio de economia Do câmbio Tem o freio de mão Que é no botão Não é na alavanca Da hora, né? E o espaço interno? Ah, é bom, né, cara? Espaçoso demais, né, mano? Espaçoso E aqui embaixo também Não tem o túnel central, né? Sem túnel central Para aliviar ainda mais Cara, esse daqui Aquele carro Dá vontade de Dá uma vontade Dá, dando aquela vontade Eu vou ter que voltar Vou ter que dar auto-acelerado Gostoso demais, mano Realmente muito bom O problema é que Vai gastar, amiga? Digamos que o consumo dela O máximo que você vai conseguir Fazer vai ser uns 10 Mas se for aquele cara De boa, mano Eu acredito que na gasolina É só gasolina, né? Se você vai continuar Fazendo uns 12, 13 Na rodovia, você faz Ah, é compatível Com o carro, né, cara? O motorzão dele, né? É, pelo tamanho Motor Piso Piso, é? Dá vontade De ser pisado da hora É acelerado da hora, mano Então, aí Lógico que vai gastar, né? É, mas é compatível Com o tamanho do carro É compatível Com o consumo dele Se bem que é a gasolina também, né? Vou falar a verdade pra você Eu nem reparei também muito No No Como que fala? Isolamento acústico Lá na Você tá uma felizão Eu nem queria nem Prestar atenção no isolamento, né, mano? Ó, mas a suspensão também É muito boa, viu, Joga? Ela é bem firminha, assim, ó Viu, porque a estabilidade Que é boa, né? Falou? Ah, o câmbio também Sei lá, cara Não achei ruim, não O câmbio é bom O câmbio é bom, o câmbio é bom, sim E, ó, mudou, né, mano? Em 2011 vieram as versões já Com o motor mais potente E um câmbio de seis velocidades Isolamento Ah, mas aqui também Tô nem acelerando, né? 15 por hora 5 mil giros 5 mil giros 5, 6 mil giros 7 quase 100 por hora brincando 100 por hora 5 mil giros Mas a estabilidade É boa também, né? Silenciosa demais, hein, mano? Mas o único barulho Que escuta é do motor também 5 mil giros O que é que não escuta o barulho do motor? Não, não tem como, cara De jeito que acelera aí Não tem como escutar o barulho, né? É, não tem, mano Mas depois aqui, ó Rodar dos pneus É, o rodar dos pneus Também é porque é grande, né? Escuta pouca coisa? Não, escutar escuta, né? Normal Escuta o normal, né? Porta-malas Não é tão grande assim, né? 383 litros Mas Pelo tamanho dela também Ah, mas eu acho Que não dá pra reclamar, não, cara 383 Quase 400 litros Cabe bastante coisa Cabe bastante coisa Ah, e o negativo, meu amigo Segura o carro e as peças caras? Ah, se for ver ou mais é isso, né? Porque o consumo É aquilo que a gente falou Pelo carro É, pelo carro O consumo, você nem Ele leva em conta A seda O seguro mesmo Que vai ser caro, né? Que vai ser muito visado pra roubo E as peças Peças, mas se você levar tudo em dia Num batedor de cabeça com você, não A peça é pelo corte dela, né, mano? É isso aí Quando saiu, lógico, era carro de luxo Ainda é, né? Ainda é um carro de luxo As peças continuam caras Não vai baixar a peça O valor do carro cai, né? O valor do carro cai, né? O valor do carro cai Fica mais sensível pra você comprar Mas você tem que pensar também Quando quebrar Aí é problema É, quando quebrar Vai gastar uma graninha Quanto tá custando, marido? Esse aqui é o cara dos valores 49.900 Então, aí, ó Menos de 50 mil Menos de 50 mil Um carro desse aqui Pra andar de luxo, hein, mano? Utilitar esportivo, meu amigo Isso daí Entre em contato com nós Na descrição E seja feliz O valor do carro cai, né? I always fought just to wear the crown I'm pissed off at these fucking clowns Hoover all taught They deserve an ounce It's only worth it if you work for it It's only worth it if you work for it I won't stop till they hear me now I won't stop till I wear the crown Carro espetacular Sem nenhum detalhe Sem retoque Sem nada, mano É só você entrar em contato com nós E ser feliz Igual eu já falei É isso aí Pra você que gostou Já deixa aquele like Se inscreve no canal Ativa o sininho E até o próximo vídeo Let's go I'm just telling you to fight for your dreams But it's not what it seems Man, it's hard to be seen Tchau Tchau Obrigado.